Oi! Oi! Pai! Cada hit do MV é um tapa na sua cara E se ela quer dar, deixa ela dar com vontade A sereca é dela, ela já é maior de idade E se ela quer dar, deixa ela dar com vontade A sereca é dela, ela já é maior de idade Puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu Agora roça no fuzé Agora roça no fuzé Puta que pariu Agora roça no fuzé Agora roça no fuzé Agora roça no fuzé Cada hit dois me vê É o tapa na sua cara 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 É o tapa na sua cara